A primeira matéria aprovada proíbe a limitação de verbas do Fundo Penitenciário Nacional, até mesmo em momentos de crise financeira. Os recursos do FUNPEN servem para a gestão do sistema carcerário e para reformas de prisões. Ele é composto de várias fontes, parte das loterias federais, recursos próprios não financeiros, recursos próprios financeiros, além dos recursos ordinários. Proibir o contingenciamento aqui é importante, só que eu chamo a atenção que o orçamento de segurança pública agora sofreu um contingenciamento de 1 bilhão. E o orçamento que era de 6 bi e 100 milhões em 2016, caiu para 3 bi e 900 em 2018. O projeto foi aprovado por unanimidade. Queria agradecer a todos os partidos que deram apoio, especialmente a oposição. E dizer que não há como a gente resolver os problemas, a não ser com um entendimento sobre a gravidade do que nós estamos vivendo. Como disse V. Exª, essa minha iniciativa não é casuística, não é de agora, não é em cima da intervenção do Rio de Janeiro. É de 2014. Os senadores também aprovaram em plenário o nome do desembargador Alexandre Luiz Ramos para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele deve assumir a vaga de João Oresti Dallazen.